e vamos multiplicar a natureza lá é meu amigos olha só que lugar fantástico eu estou aqui no pico aqui é o como é que é o nome desse lugar aqui Henrique o pico Iago Sul e Alga Azul bom sucesso e fica em Guarulhos galera e já faz aqui mais ou menos quarenta minutos que eu estou na caminhada para chegar nesse pico eu estou aqui no pé dele estou começando a chegar vocês estão vendo ali ó isso ali é uma fábrica de e brita de pedra aquela pedra que você compra para construir a tua casa para encher a tua viga a tua coluna para deixar a tua casa bem estruturada olha só e aqui galera fica o bairro de bom sucesso Guarulhos aí para cá já fica Guarulhos a presidente Dutra fica ali ó em São Paulo tá indo lá lá em São Paulo estou chegando aqui no pico e ali está meu filho que veio comigo na caminhada tá um camarada meu como subiu também com o sobrinho dele já tá lá na frente ó e vamos aqui na caminhada e essa trilha final para chegar no pico olha só que imagem fantástico e quanto mais você anda mais você vai subindo o morro e a paisagem vai ficando mais linda e olha aí e olha só isso e olha aí é lindo demais e o alô São Paulo a cidade da garoa lá no fundo lá e para cá pessoal fica nazaré paulista e olha só e aí e aí e aí e aí chegamos no pico olha a altura disso Isso aqui é o homem da trilha O homem que trouxe nós aqui, Henrique É nóis, tamo junto Olha só essa visão Pega aí 360 graus E aí já tá chovendo Isso ali é chuva Isso ali é Guarulhos E aí Kaique, esse vídeo merece o que? Não vai Pega essa visão aí, galera Tem gente que vem aqui e deixa a marca Samuel Brito Só curtindo a chuva, caindo ali Beleza? Só já peço a vocês, se for gostar desse vídeo aí Já deixa aquele like aí Pra dar aquela força do canal, beleza? Se vocês soubessem a importância que O like tem no nosso vídeo Vocês não deixavam de dar nenhum, beleza? Até porque é de graça, né? E ajuda muito o canal Então peço pra vocês aí Aquele like, beleza? Não esqueça Se vocês viram o vídeo aí Daquele like, beleza? Vocês dando like O YouTube entende que vocês gostaram do nosso vídeo E recomenda ele pra outras pessoas, beleza? E quem não for inscrito no canal aí Se inscreva no canal aí Pra dar aquela força fantástica Beleza? Pra dar uma ajuda maior aí Compartilha o vídeo com seus amigos Nas redes sociais E fiquem todos com Deus E eu agradeço a todos, beleza?